O convênio é para dar início, não é o primeiro passo, mas é um passo importante dos passos iniciais Para que nós contratemos uma equipe, uma equipe de gabarito, de padrão, para fazer o estudo do projeto Então o projeto Faculdade de Medicina, esse é o primeiro passo importante, porque claro que você não vai dar o primeiro passo Você não sabe das condições, nós temos as condições, o município de Itabira tem as condições, a Funcese tem as condições Para criarmos a Faculdade de Medicina aqui Agora o importante é o apoio total da prefeitura, do seu prefeito municipal para esse projeto É importante, mas não é o mais importante, eu falei na minha fala que é um projeto que tem que ter o envolvimento de todos De toda a comunidade, das pessoas E eu ainda falei uma coisa interessante, tem que ter o apoio e a cumplicidade Ou seja, nós todos, os cidadãos Itabira, vestir a camisa e saber que esse é um projeto que não vai ser só para formar médico Não, é um projeto que atrás do médico, atrás da formação do médico, nós vamos ter um grande progresso para os colegas Você tem que trazer laboratórios, você tem que trazer farmácias, você tem que trazer professores Então a estrutura, ela é complexa E essa complexidade é um grande avanço para a nossa comunidade, para a nossa cidade Muito obrigado Eu agradeço Não sei a coisa, que...